Vamos ganhar, vamos Falcon Vamos ganhar, vamos Falcon ser campeão Jogadores, treinadores, torcedores Estão no clima, roxo, ouro e branco Era o tricolor do time da barra dos coqueiros Eu iria para o bar assistir o futebol Quando fosse essa que bancada Eu quero ver o grito de gol Que eu vou dançar com a vitória Vamos ganhar, vamos Falcon Vamos ganhar, vamos Falcon ser campeão Vamos ganhar, vamos Falcon